Em julgamento de recursos especiais repetitivos, Superior Tribunal de Justiça admite acumulação de salários e benefício por incapacidade pago retroativamente. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos mil processos em todo o país aguardavam a definição do precedente qualificado pelo STJ e agora poderão ser decididos com base no entendimento da primeira sessão. A tese firmada diz que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez mediante decisão judicial, o segurado da Previdência tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido e do benefício previdenciário pago retroativamente. No voto, o relator ministro Herman Benjamin explicou que no caso analisado, por erro administrativo do INSS, ao negar o benefício, o segurado teve que trabalhar incapacitado para manter o sustento. O ministro pontuou que não seria exigível que a pessoa aguardasse a confirmação da decisão judicial sem buscar trabalho para sobreviver. Por isso, enquanto a renda do trabalho não for substituída pelo auxílio-doença ou aposentadoria, é legítima a atividade remunerada independente da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral. O entendimento fixado nos recursos repetitivos confirma a jurisprudência anteriormente definida pelo STJ em diversos precedentes.